Quero deixar aqui registrado um agradecimento todo especial aos meus pais, Edésio Vieira Fernandes e Terezinha Lima Fernandes. Em especial pela formação e pela educação. Quero agradecer meu esposo, Marco Antônio, que nos últimos 25 anos, nem vou olhar. Nos últimos 25 anos tem sido meu apoio, meu amparo em tantas adversidades. Como é difícil a gente trabalhar e buscar trabalhar de maneira séria, responsável e íntegra. E ele tem sido esse meu apoio durante os meus últimos 25 anos, 25 anos de casados. Meu sábio conselheiro. Meu melhor amigo. E é a frase cantada por Marisa Monte, né? Meu melhor amigo é o meu amor é real, né? Porque é uma realidade da minha vida. Meu parceiro de verdade. Quero agradecer as minhas filhas, Suzana Maria, Gabriela Maria, Clara Maria, pelo amor, carinho, compreensão. Agradeço aqui a presença de sacerdotes queridos, Padre Paulinho, Frei José Maria, que foram tão fundamentais na minha formação e na minha orientação espiritual ao longo da minha vida. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez ao presidente Michel Temer pela nomeação e agora por essa posse. Eu posso assegurar, Vossa Excelência, que o que eu tenho a oferecer é o meu trabalho e o meu comprometimento. E o meu comprometimento com a coisa pública, que eu sempre procurei ter um zelo também incondicional. As políticas públicas federais desenvolvidas na gestão de Vossa Excelência podem contar, sim, com uma advogada pública extremamente comprometida. E não somente em relação à minha figura, como também de toda a nossa instituição, de todos os membros da Advocacia Geral da Mãe. E para finalizar, porque eu acho que já os cansei demais, e procurei fazer tudo de maneira muito formal, peço até desculpa por ter sido tão singela, mas eu quero finalizar apenas fazendo um registro da carta de Paulo aos romanos, quando ele diz, assim como em um só corpo temos muitos membros e cada um de seus membros detém diferente função, dessa forma, nós, embora sejamos muitos, fazemos parte de um só corpo. E transpondo essa sabedoria de Paulo para nós, é muito importante que o Estado brasileiro seja esse corpo, do qual todos nós fazemos parte, cada qual no exercício de sua função. ministro de Estado, ministro da Suprema Corte, integrantes do Poder Judiciário, advogados públicos, sociedade em geral, que cada um, cada qual em sua função, possa envidar todos os esforços nesse momento de reconstrução nacional, que é muito importante que nós estejamos unidos. Porque nós todos temos a plena convicção de que o maior beneficiário desse trabalho unido, harmônico, entre os poderes da República, Ministério Público, também a Advocacia Geral da União, o beneficiário direto é toda a sociedade e toda a coletividade. Todos nós sabemos que os brasileiros anseiam realmente por dias melhores. Então, o nosso trabalho realmente é intenso na condução dessas políticas públicas. E que a população brasileira possa, dentro e em breve, usufruir de todo esse resultado desse trabalho constante e contínuo de toda essa equipe da gestão do presidente Michel Temer. Muito obrigada e peço desculpa por ter me alongado. Aplausos 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 Aplausos